Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Gesso, o Benso das Plantas. Estou mostrando para você aqui a nossa produção de patas de elefante. Essa aqui, olha a coisa mais linda dessa daqui, está vendo? Todas essas plantas aqui, está vendo? São patas de elefante. As mesmas são plantas resistentes, são plantas de pleno sol, tá? E sempre é planta de área externa, não interna, tá? De área externa, tá? Planta de sol, planta que você pode deixar na sua área, no jardim, tá? Também a pata de elefante, tem muitas pessoas que deixam a pata de elefante dentro de casa. Não é para deixar a planta, a pata de elefante dentro de casa. Se você tem uma varanda, se você tem uma varanda, você pode deixar na varanda, onde bate um raio solar, onde bate uma ventilação natural, isso é muito bom, tá ok? Outra dica que eu vou dar para você, quando a pata de elefante, ela começa a ficar com a folha bem verde, bem verde mesmo, é porque ela está precisando de sol. Quando ela começa a ficar com as folhas... Quando ela começa a ficar rocheada, assim, ó, vou te dar uma dica. Quando ela ficar rocheada, assim, ó, é porque ela está saudável, tá? Não é doença nenhuma, a sua planta, ela está totalmente saudável. Você tem que ter medo quando ela começa a esticar a folha, a folha começa a ficar branqueada, aí você tem que ter medo. Mas assim não, assim, são plantas que elas são saudáveis, que ela toma só e ventilação natural, tá bom? Essa planta também, pessoal, ela não, não, não... Ela não tolera muita água. E ela também, ela não, 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 não tolera drenagem pequena. Sempre drenagem que quando você molha a água, ela já sai. Porque essa aqui são plantas originárias do México, região quente, tá? Então, é uma planta que ela se adapta e se adaptou em local quente. Então, ela precisa de local seco. Porque essa batata aqui é que sustenta a planta, tá? Essa batata, ela sustenta a planta. Por isso que ela é planta de sol, tá? Pode deixar essa planta no sol, que quanto mais no sol ela ficar, Mas você vai ter planta, eu digo, planta pro resto da vida. Porque essa planta aqui, ela é super resistente. Se você souber cuidar dessa planta aqui, ó. Eu acho que uma planta dessa aqui, se não me engano, Essa planta, ela dura mais de 100 anos. Ela dura. Se você cuidar dela direitinho, É uma planta que tem uma durabilidade muito prolongada, muito grande, tá? Eu nunca vi dizer que uma planta, que uma pata de elefante, Ela morreu com facilidade, tudo bem? Então, essa aqui é a prata de elefante, Que ela, ela é muito resistente ao sol, tá? Eu recomendo a você, que você cuida bem da sua planta, Da sua pata de elefante, tá? Não molhe ela, tá? Não jogue, é... Adubo mineral, e não deixa de molhar. O adubo mineral é muito bom, Mas não mole em época de sol, E deixe lá. Quando você for jogar adubo natural mineral, Você sempre tem que molhar imediatamente, Ou melhor, em época de tempo chuvoso, ok? O especialista, que tá ouvindo esse vídeo, Que hoje tá ouvindo esse vídeo, Sabe do que eu tô falando, tá bom? Sempre molhar, sempre em tempo chuvoso, Tá bem, gente? Então, tá aí pra você, Espero que você tenha gostado desse vídeo, Tá? Essa dica que eu tô pra você, tudo bem? É uma planta resistente, Uma planta muito bonita, E vale a pena você ter, E vale a pena você ter, Essa planta no seu jardim, Porque é uma planta muito resistente, Você vê, ó, Eu coloquei ela por esses dias aqui, Em cima da laje, E ela se superou, Tá vendo? Ela tá aqui em cima da laje, Coloquei ela em cima da laje esses dias agora, Tá? E ela sempre, Essa planta aqui, Ela sempre esteve no sol, Sempre estava no sol, Uma planta muito, muito, muito resistente, Tá vendo, gente? Então, tá aí pra você, Espero que você tenha gostado do vídeo aí, Tá? A dica que eu tô dando pra você, Tudo bem? Então, tá aí pra você, Um forte abraço, Fica com Deus, Nós temos bastante, Bastante mudas, Pra você, Que é amante da, Da, Da anulina, Outra, Outra coisa que muitas vezes as pessoas se confundem, Tá? Tem países que, Essa planta é anunciada como anulina, Tá? Tá? Outra é anunciada, Também como, Pronunciada como pato de elefante, E o seu nome científico aí, Se eu tiver ano, Se você me corrige, É Belcarna Recruvata, Tá? É o nome mais científico, Que é, Que é, Que é usado, E pra você conseguir achar, Essa planta com mais facilidade, Outra coisa também, Essa planta, Se eu também não, Se eu tiver errando, Aí você pode me corrigir, Na descrição do vídeo, Ela é originária do México, Tá bom gente? Essa planta, É a originária do México, Se você quiser, Saber, A respeito de uma planta, É só você saber, O nome dela popular, E, E fazer, Uma busca no Google, Sobre a origem da planta, Tudo bem? Então, Tá aí pra você, Um forte abraço, Espero que você tenha gostado do vídeo, Que Deus abençoe, E que dê um like, E se inscreve, Em nosso canal, Que Deus abençoe, Um forte abraço, Fica com Deus! E que Deus abençoe, E que Deus abençoe, E que Deus abençoe, E que Deus abençoe,